É com você Márcio, na minha opinião o melhor jogador do Brasil na Copa Tela Média, o Flávio concorda. E vamos nos pênaltis mostrar que é isso mesmo Márcio Santos, o Brasil inteiro reza por você, reza Brasil, vamos Márcio Santos, o Brasil está com você. Correu, foi para a bala, bateu, defendeu, Pagliuca. E agora vai a Itália para fazer a cobrança do pênalti da terra zero. Me parece que é o Albertini que está ajeitando a listada de costas, mas daqui a pouco dá para ver se é realmente o Albertini que vai bater o segundo pênalti do time da Itália. Realmente, Demetrio Albertini toma distância para a cobrança do segundo pênalti. Agora o Brasil é você, Taparelo. O Brasil é você, o Albertini bateu o gol. Romário toma distância, reza Brasil, reza Brasil, é você Romário, bateu o gol. Gol de Romário. Evane toma distância, vamos lá Taparelo. O Brasil está com você, segura essa Taparelo, segura essa. Evane vai bater de pé esquerdo, correu, bateu, gol. Bateu forte, sem nenhuma chance para Taparelo. O Brasil reza pela sua perna esquerda, Branco. Vamos lá, é a chance que o Brasil tem de empatar de novo. É o terceiro pênalti. Branco toma distância para fazer a cobrança. O Brasil fica todo à beira do gravado e braços dados e abraçados os brasileiros. Branco toma distância para a cobrança no pênalti. Toma longa distância, correu, foi para a bola, disparou, gol. Gol do Brasil. O Brasil reza por você, Taparelo. Você foi bem, Taparelo. Dois a dois, mas a Itália bateu um a mais. O Brasil pode ser tetracampeão do mundo no pênalti. Um garçeta, bala com muito carinho. Parece calmo, parece tranquilo. O pé direito dele é importante, o Brasil reza por você. Você bateu, gol. Gol do Brasil. Um garçeta, oito. O Brasil está na frente. Três a dois. Este não erra, mas eu vou tentar cercar no bate. Afinal, você está com a bola toda. Não precisa desse gol. Correu, foi para a bola, bateu para fora. O Brasil é tetracampeão do mundo. Eu vou contar a minha voz. O Brasil é tetracampeão do mundo. E o meu cunhado tetracampeão. Um barixo lá. O Brasil. Vamos lá. Vamos lá.